Música Cadu o zagueiro, dois desfalques sensíveis na defesa atleticana. Ítalo, boa bola pro Nicão, ele pega bem, arrumou pra canhota, deu um corte pra dentro, puxou pro pé direito, Vitor Xavier apertou, Nicão faz grande jogada, dá vantagem corretamente o árbitro, Marcos Guilherme, ajeita pro Eduardo. Volta o Birubiro na marcação, o Eduardo ganha o lance, tira o cruzamento, bola pro Nicão! Gol! Valter que agora tá lá na ponta esquerda. Ah, vai o Valter, tentou cruzar, boa bola pra grande área, pro Nicão! Gol! Do Atlético! Que bomba do Nicão! O Cleo dominou, pode tentar o cruzamento, tá na área pedindo o Douglas Coutinho, se desequilibrou, caiu, perdeu a bola, olha o Nicão! Gol! Do Atlético! Cobrança de pênalti, lá vai Nicão, foi pra bola, deu uma paradinha, arriscou, perna esquerda! Gol! Os erros de passo do Atlético Mineiro impedem que o domínio se reverta em mais oportunidades de gol. O Atlético Paranaense desce agora com o Nicão, vai tentar chegar no fundo, pedalou, conseguiu, foi lá, cruzou, Douglas! Gol! Atenção pro Bandeirinha, Eduardo da Cruz, atenção pra movimentação, bateu o Nicão, o toque pro gol! E o Nicão vai pra correr, a torcedora do Atlético. O Nicão pra cobrança do escanteio, segundo pau de Gustavo, de cabeça na trave! Voltou agora pra Ítalo! A bola no meio, chegava e chegava com perigo o Ítalo, voltou pro Nicão, jingo, driblou, bateu e chutou pra fora. Bom lance do Atlético, rápido o Atlético na jogada. O Grêmio, né? Então, seu papel ele cumpriu, mas o Grêmio realmente tá precisando de um nome na frente. Olha o Atlético, o Nicão, de fora, chute de pé esquerdo pro gol! Teve desvio, mais um do Thiago! Tem gente em cima dele, ele conseguiu limpar a jogada, Nathanael, colocou na frente, tem condição normal o Nicão. Vai tentar chegar na grande área, pediu o Douglas Coutinho, ficou atrás, Giovanni errou! Hernani, Nicão, vai fazer a ultrapassagem ao Nathanael. Nicão por dentro com o Hernani, arrumou o corpo pra bater, preparou, bateu fraquinho, o Lomba nem... Aí, o Douglas ficou bem sossegadão, o Douglas que é jovem ainda. Olha o Nicão, o Atlético vai chegando lá pro campo de ataque, Nathanael cruzou o segundo pau, o Valtteri de cabeça, pegou o goleiro, voltou pro Douglas Coutinho, outra vez! Música... Música... Escanteio Cobrança do Nicão Levantamento para a grande área Quarto, marcou o pênalti Marcou o pênalti Zero Sétima rodada, Campeonato Paranaense 2015 Atlético e Jota Mano Série Lá vai Nicão Abriu na direita Tela Torre Fabinho na marcação individual Bola para o Cleo Adiantou a marcação, tomou O Atlético recupera com o Hernani, Nicão Walter escapou pela esquerda Nicão levou por dentro Se mexeu o Marcos Guilherme Bola para ele, recebeu Encarou o Edson Silva Que graça para o Cleo Giovani Nicão, autor do gol Cleo passou, pediu Toque para o Giovani De fora da área Preparou o chute Cleo Poderia ter chutado dali o Giovani Preferiu o toque Nicão Natanael Olha o Atlético chegando Cruzamento Foi quem teve a chance Nicão Tentou dominar A bola deu uma escapadinha Assim Nicão Para o Natanael Fechou o Bruno Aguiar Para cima Natanael Está aí o Nicão Tenta produzir Para a esquerda Lá com o Marcos Guilherme Pediu o Natana Para ele Encarou Para tentar chegar na grande área Houve falta O Álvaro vai lá O Álvaro vai lá Tentou outra vez o rebote O Atlético procura pela esquerda Agora que o Natanael Para o Marcos Guilherme Deixou no quarto da luz Nathanael Nicão Tentou se equilibrar Marcação em cima Marcação em cima Deira do Patrick Divide o Nicão Ganhou mais uma Soltou para o Natanael Vai tentar chegar na grande área Colocou na frente Bateu de pé na direita A bola foi pela linha Então para o Felipe Azevedo Tem o Rodinei aberto aqui na direita A bola é boa Chegou no fundo o Rodinei Tentou cortar para dentro o Nicão Bem no lance o Nicão Não saiu a bola não Aí o bom trabalho do lado esquerdo Da defesa do Atlético Dá um chutão para frente o Nicão Ganha parado o Carlos Partiu o ataque do Tupi Vem marcado o Nicão Ele deu o tranco no Carlos Que caiu Apareceu o Bruno Ré Ele também não passa Nicão recupera A bola está em jogo 33 minutos de partida No segundo tempo Baixa para frente o Fabrício Tirou do cabeça o David Nicão ganhou E com espaço pela direita Ele vai tentar chegar Encarou a marcação do Luiz Camargo Nicão Boa bola do Ganso Michel Bastos Não passa pelo Nicão O Carlinhos da Combate Chega também Lá na direita Para o Patrick Foi para o fundo Esticou para o Luan A grande era Deixadinha para o Thiago Ribeiro Teu tempo para o Nicão tirar Volta a bola para ele Walter É só ele É o atacante Jogadaça para o Cajá Fazer o terceiro Eu ia dizer Até para matar o jogo Claro Longe disso Mas poderia dar Uma vantagem gigante Para a ponte Nicão pega a sobra Faz o cruzamento Ela vai embora Rebote do Felipe Tenta sair rápido No contra-ataque O Atlético Nicão Walter Na inversão Tem dois jogadores sozinhos O lançamento Hernani Felipe Contra-ataque Mano a mano Chute para o gol Thiago O movimento do Léo Na sequência Nicão Hora longa Lá para o Nathanael Ele põe no peito Arremessa para o chão Vai fazer o cruzamento De bola para a grande Ai O Willians Recuperou lá o Eduardo Deixa no chão O Magno Alves E o Ricardinho faz o lançamento Boa bola para o Nicão Na perna direita Ele com o 1 Bateu para o gol Gol Do Ceará Rodriguinho dominou Henrique apertou Ele meteu a bola para o Nicão A bola é boa Nicão bateu para o gol 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 De medo Cantou colocar na frente Foi desarmado Está aberta a defesa Do Botafogo Olha a enfiada de bola Saiu Jefferson Tem a chance A ponte preta Limpou Gol E a enfiada de bola Pro Nicão Camisa 2 Pediu e recebeu Vem pela direita o Samuel Está recuperado O cruzamento Vem para o meio O chute Para comemorar Gol Do Ceará Nicão 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 E fez um a zero Para o time mineiro E deixa para Nicão Soltar o pé no cantinho Chutaço do Nicão O bangozinho Nicão Com um minuto de jogo Abriu o placar Primeiro gol dele Com a camisa alvinegra Foi para o chute Foi para o chute Agora que volta Nicão Pé esquerdo Mandou direto Gol Gol Do América Mineiro Pulão na direita Para o Doriva Saiu o cruzamento Por baixo Para o Nicão Gol Do América Do América Transcrição e Legendas Pedro Negri